Bom dia, gente! Mais um vídeo aqui no canal, vocês piscaram e eu já pintei meu cabelo de rosa, gente, um rosinha pastel. Hoje estou de folga no salão, né? Então eu tô aproveitando pra limpar a casa, dar uma ajeitada aqui, lavar umas roupas, aproveitar esse dia lindo, esse dia lindo babado de sol. Vou fazer meu almoço, né, gente? Vou fazer o almocinho, vocês vão ver o cardápio de hoje. E bora, querida, bora que hoje é folga do salão, mas eu tô trabalhando aqui em casa, dando uma esfregada. Gente, eu virei a tia das plantas, meninas? Eu tenho tanta planta aqui em casa, tanta. Tem essa que comprei, tá viva, não sei como, porque a bichinha tá tão linda, gente, olha isso. Linda, linda, linda. Daí eu tenho essa aqui que eu ganhei de uma cliente, bonitinha, essa que eu ganhei de uma cliente também. Essa aqui eu ganhei de uma amiga minha, a espada de São Jorge, eu botei bem na porta já, querido. Graças a Deus. É quantas plantas, gente. Uma samambaia. Belíssima, belíssima, belíssima. Tenho essa que comprei também. Também é tristonha, também é tristonha, mas tá viva. Olha, bonita, bonita. Que morreu, gente, consegui fazê-la viver, mas olha aqui, ó. Tá doentinha. Mas ela vai dar frutos ainda. Frutos que eu digo, né, gente, que ela vai viver. E tenho essa do banheiro, que essa tá triste, gente, olha aqui. Mas ela tá sobrevivendo. A do Bey, vamos ver, né, gente? Mas olha, minha casa tá aqui, que é uma más atlântica. Vamos almoçar. Gente, eu vou fazer... Eu tenho feijão aqui. Feijãozinho. Vou fazer um arroz. Ovos, ovos, arroz e feijão. Gente, tem coisa melhor? Tem coisa melhor? Que ovos, arroz e feijão? Não tem, meninas? Gente, isso aqui é a melhor aquisição da vida. Gente do céu. Gente, isso aqui é perfeito. 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 Olha isso. Tudo cortadinho, meu amor. Olha. Em segundos. Vocês também gostam, gente, de colocar cebola no arroz? Colocar cebola no arroz? Ai, eu amo, menina. Olha como fica bem cortadinho a cebola. Tá o meu ovo, querida, com cebola também, tomate. E esse vai ser o almoço, gente. Quem gosta de arroz, feijão e ovo, deixe aqui nos comentários, meninas. Comida de brasileiro, comida boa? Gente, eu ia colocar tomate no meu ovo, mas não tô sem tomate, né? Que vocês compreendem, então. Já botei quatro ovinhos aqui. Coloquei cebola, orégano e sar. O meu feijão tá aqui esquentando. Tô vendo se também não tá azedo, né? É, que tem que ver, né, que feijão estraga tão rápido, né, gente? Logo eu mostro pra vocês o meu prato, gente. O meu almocinho simples, mas bem gostoso. Olha, as bolas. Não é todo dia que a bicha tá comendo salmão, meu amor. Tem dia do ovo. E esse dia é o final do mês. Já fui pesquisar, né, gente? Como é que saber que o feijão tá azedo? Ali diz que tem... Ele apresenta um cheiro muito forte. Ah, então cheiro de feijão, gente. Não tá verde, não tá mofo. Tá fervendo aqui de boa. Não tem cheiro forte, então deve tá bem, né? Se me dar uma dor de barriga, já vou saber que foi feijão. Mas eu acho que não, gente. Ele tá bom. Também não tava um ano na geladeira, né, gente? Tava só alguns dias. Meus filhos tão pegando um sol, né, gente? Olha ali, ó. Que coisa linda. Enquanto eles tão pegando um sol, a mamãe tá aqui limpando a casa, fazendo comida. Não é fácil, crianças? Não é fácil? Vamos almoçar. Água na boca. Vou mostrar pra vocês o meu pratinho bem pequenininho, porque eu tô uma coisa bem fitness. Olha, gente, que delícia. Feijãozinho, ovinho frito com cebola e um arrozinho branco com cebola também. Uma aguinha. Uma aguinha com gás. Olha que gostoso. Então agora eu vou experimentar, querida. Experimentar esta comida. Vamos ver. Ai, feijãozinho tá bom, gente. Vamos ver o ovinho. Gente, humilhete é tudo, né? Ai, que delícia. Depois de almocinho, sofazinho, né, Bob? Vamos ficar no sofá. Banho tomado, gata. O cabelo está lavado, escovado. Olha que lindo, gente. Vocês gostaram? Vocês gostaram dos rosinhas bebê, gente? Eu achei belíssima, querida. Cafézinho, gente. Esquentei o leio. Eu desplei o ziquãozinho. Ai, gente. Vou colocar nesse café o neviche. Açucrinha vai dar um... Ai, papai. Maravilhoso. E aí, bate. Bate muito. Cuida pra não virar, gente. Igual a espuminha. Ai. Bate, 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 bate. Ai, tá virando. Ai, papai. Olha. Ai, gente, que delícia. Bem batidinho, sabe? Com leite cremoso. Chique, gente. Vendo a Ruth e a Raquel. Meu amor. Gente, a novela é assim. Cláudio, né? Gente, pessoas 30 a mais. Faz só isso em casa. Quando tá de folga. De folga, entre aspas, né? Toma um café. E é isso. 30 a mais. É isso, gente. Então, gente. No dia da minha folga, eu só trabalho. É sobre isso. Sobre isso, né, gente? Folga. Tem que dar uma ajeitada na casa. Tem que lavar uma roupa. Tem que passar um pano. Tem que tirar um pó. O que eu mereço é tomar a minha cervejinha gelada. Sentar agora, assistir alguma coisa. E relaxar, gente. Porque, olha, hoje eu trabalhei, hein? Se gostou do vídeo, então. Olha o trabalho que eu sirvo, meu amor. De limpar a casa. Gravar vídeo pra vocês. Olha, começou, não? Mil motilidades, né? Curta, comenta, compartilha com todos os seus amigos. E comenta aqui, né, gente? O que você faz na sua folga? Chocou o pé pra cima? Não faz nada? Comenta aqui. Comenta aqui que eu vou ficar de olho. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.